Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 44. Malu chora de dor e preocupada com seu bebê, pede ao Leopardo que faça seu parto. Patrício vai à igreja e conta ao Padre Anselmo que Cecília está ficando doente e exige que diga onde Malu está. Rosa diz a Viviana que por sua culpa Branca vai embora e conta que foi ela quem pediu que Branca tirasse Tininha de casa. Padre Anselmo critica Patrício e diz que mais do que orgulho ele tem soberba e que Malu graças a Deus só tem orgulho. Elza encontra Nelson dormindo na rua e decide chamá-lo. Viviana diz a Ofélia que vão embora da mansão porque ela tem uma grande suspeita. Leopardo diz a Malu que já está no momento da criança nascer e a deixa preocupada. Padre Anselmo diz a Patrício que quando procurar Malu com amor talvez possa encontrá-la. Viviana diz a Ofélia que não vai falar dessa suspeita até ter certeza e pede que não conte nada a João Miguel. Muito nervoso, Leopardo sai do quarto de Malu e pensa que não pode fazer seu parto por medo de falhar mais uma vez. Leopardo pede a Malu que controle a respiração e diz que vai atrás de Inácio para levá-la ao hospital. João Miguel pergunta a Ofélia onde está Viviana e a lembra que quando voltar as duas deverão ir embora de casa. Sentindo as contrações, Malu sonha com João Miguel levando seu bebê e fica desesperada. Elza apoia Nelson em seu ombro e o leva para casa. Leopardo diz a Malu que isso vai passar e pede que tenha calma. Patrício conta a Cecília que fez de tudo para Padre Anselmo dizer sobre o paradeiro de Malu, mas foi tudo inútil. Adriano vê Bruninha limpando a vila e pergunta o que foi aquilo que sua mãe lhe contou. Viviana volta para casa e diz a João Miguel que está grávida e o filho é dele. Malu perde a consciência e Leopardo avisa a Candelária que tem que levá-la ao hospital, mesmo sobre tempestade, porque senão Malu pode morrer. Micaela pede a Leopardo que faça o parto de Malu. Leopardo diz a Micaela que não é só pelo bebê que vai nascer, mas Malu também não está bem. Leopardo avisa a Cosme que Malu está passando mal e pede que vão à cidade. Cecília pede a Patrício que registre Malu como sua filha, para que possam procurá-la. João Miguel diz a Viviana que pare de mentiras porque não aguenta mais. Bruninha diz a Adriano que está cansada das ofensas de Cacilda e que teve que agir assim para defender sua mãe. Adriano abraça Bruninha e diz que não gosta de vê-la chorar. Elza leva Nelson para casa e fica preocupada com sua situação. Inácio diz a Leopardo que vai ser difícil ir para o hospital porque os rios transbordaram e não dá para passar. Patrício diz a Cecília que não pode dar seu sobrenome a Malu contra sua vontade e pede que renuncie a sua filha. Viviana entrega os exames para João Miguel e diz que para não haver dúvidas fez os exames na clínica onde Eduardo consulta. Malu diz a Candelária e Leopardo que não a deixam morrer, mas se tiver que salvar alguém, que salve seu filho. Leopardo diz a Candelária e Micaela que não pode fazer o parto de Malu pelo fato de não ter todos os equipamentos necessários e assim poderia lhe causar a morte. Leopardo tenta levar Malu para o hospital de caminhonete. Viviana diz a João Miguel que lamenta, mas que já percebeu que não existe acerto nenhum para os dois e informa que vai embora até amanhã. Leopardo vê a passagem interditada com a forte tempestade e Cosme pede que vão pelo rio. Viviana pergunta a João Miguel se acha que deve sair de casa e João Miguel pede que o deixe sozinho. Viviana diz a Ofélia que está grávida e a deixa surpresa. Muito fraca, Malu pede a Leopardo que traga seu filho ao mundo. Ofélia fica desconfiada de Viviana e pergunta se não está mentindo novamente. João Miguel mostra o exame de gravidez de Viviana para Eduardo. Leopardo vai ao rio, mas percebe que não há condições de passar porque está cheio. Malu diz a Candelária que vai morrer e seu bebê também. Leopardo pede aos peões que traga um cavalo porque vai à cidade procurar um médico e pede que voltem para a fazenda. Eduardo diz a João Miguel que vai à clínica investigar sobre o exame de gravidez de Viviana para poder informá-lo. Nelson está tremendo de febre e Elza pede que se acalme. Sozinho, João Miguel pensa que não pode ser verdade que vai ter outro filho de uma mulher como Viviana e pensa como seria ter um filho com Malu. Eduardo volta à biblioteca e diz a João Miguel que o exame de Viviana é verdadeiro. Elza diz a Francisco que foi em casa procurar Nelson. João Miguel agradece a Eduardo por ajudá-lo e diz que vai conversar com Viviana. Elza diz a Francisco que foi procurar Nelson porque se sente responsável por sua situação e avisa que vai ficar lá ao lado de Nelson. João Miguel diz a Viviana que já tomou uma decisão a seu respeito. Malu delira em sua cama e lembra de tudo o que passou na vida. João Miguel diz a Viviana que mesmo que não haja amor entre os dois, não pode rejeitar um filho seu e aceita que continue morando na mansão. Candelária faz juramentos para a virgem e pede que proteja Malu e seu bebê. Malu diz a Candelária que Leopardo está demorando e que não vai dar tempo de salvar seu filho. João Miguel avisa a Viviana que permite que vive em sua casa, mas que jamais voltará a ter algo com ela. Leopardo volta da cidade e Malu implora que salve seu bebê. João Miguel desabafa com Branca sobre sua situação com Viviana e lamenta que não possa resgatar o amor com Malu. Leopardo diz a Candelária e Micaela que não achou o médico e que não há outro jeito a não ser fazer o parto de Malu. Elza cuida de Nelson e pede que se alimente pois está muito fraco. Viviana olha para Branca e se lembra da mulher que esteve com João Miguel. Leopardo dá um chá e um remédio para Malu e pede que relaxe até chegar o momento de fazer seu bebê chegar ao mundo. Leopardo diz a Malu que escutou o coração do seu bebê e está tudo bem e pede que relaxe porque todos vão lhe ajudar. Viviana diz a Branca que ela se parece com Ivete, a francesa que estava com João Miguel. Leopardo confessa a Candelária que não tem coragem de ajudar Malu, pois há muito tempo, nas mesmas circunstâncias, por culpa dele, morreu uma mãe com seu filho. Viviana diz a Branca que em seus olhos viu a maldade que não existe no que abarenta ser como orientadora. Assustada, Branca foge de Viviana e a deixa mais intrigada. Leopardo conta a Candelária que estava com uma mulher que amava e demorou muito a chegar e quando voltou, a mulher estava grávida, já estava no limite de suas forças e não conseguiu fazer nada por ela. Candelária chora e implora que Leopardo ajude Malu, mas Leopardo diz que não pode, pois não quer que aconteça nada com Malu e seu bebê. Branca está ajudando Tininha a pintar um desenho e percebe que Viviana a observa e com a mente de Ivete pensa em matá-la. João Miguel confessa a Anselmo que ama Malu e que não consegue ser feliz com sua esposa por causa de suas mentiras. Viviana chama Branca e pergunta por que fugiu dela. João Miguel conta a Anselmo tudo o que está passando com Viviana e conta que não vai mais se separar porque Viviana está grávida. Viviana questiona Branca sobre sua vida e diz que quer saber o seu segredo. João Miguel diz ao padre que por um filho seria capaz de tudo, até deixar seus desejos de homem. Padre Anselmo pergunta a João Miguel se daria o mesmo valor se esperasse um filho de Malu e o deixa desconfiado. A tempestade não passa e Micaela pede a Leopardo que ajude Malu a dar à luz. Cacilda pede às pessoas do bairro que assine um bairro assinado para tirar Olga e Bruninha do bairro. Viviana deixa Branca muito nervosa com suas perguntas e Ivete fala mais alto no seu interior e pede para matá-la. Ofélia encontra Viviana e Branca se atacando e pergunta o que está acontecendo. Leopardo diz a Micaela que não pode colocar a vida de Lírio, que na verdade é Malu, e da criança em perigo. Candelária vai até Leopardo e avisa que Malu pediu que fosse até o quarto para não deixá-la sozinha. Malu pergunta a Leopardo por que seu filho não nasce como de todas as outras mulheres. Leopardo diz a Malu que nem todos os casos são assim, às vezes é mais complicado. Padre Anselmo vai à vila para falar com Olga sobre o que aconteceu com Bruninha e Cacilda. Bruninha confessa a Padre Anselmo que bateu em Cacilda porque ofendeu sua mãe. Malu diz a Leopardo que confia nele e pede ajuda para salvar a ela e a seu filho. Padre Anselmo promete a Olga que não vai permitir que Cacilda faça nada contra elas ou contra sua paróquia. Clemência avisa Padre Anselmo que Cacilda está colhendo assinaturas contra ele. Leopardo diz a Malu que tem muito medo que ela e seu filho morram e que se isso acontecer agora vai ficar louco. Branca conta a Tininha que sua mãe vai lhe dar um irmãozinho. Malu diz a Leopardo que não deve se culpar porque de qualquer jeito vão morrer e pede que salve ao menos seu filho. Estefane aconselha Cecília a não criar ilusões sobre Malu porque pode se decepcionar e lhe conta que Viviana está grávida.